Salve salve a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortbyte aqui no canal, eu sou o Pipoco, trazendo aqui pra vocês o Fortbyte número 30, ao som de fundo aí de cachorros, eu vou continuar gravando, não tô nem aí, então pessoal, deu uma atrasada esses vídeos aqui de Fortbyte por causa da minha internet que está um pouco ruim, mas aparentemente a net já está dando jeito, eu liguei lá, né, e tem uma mensagenzinha falando que problemas de rede na região toda e tal, bom, vamos lá mano, eu espero conseguir fazer a live de tardezinha aí pra vocês, mas eu vou trazer aqui esses Fortbytes que estão atrasados. Então tem o número 30 aqui, acessado ao usar o emoji Patrulheiro Caveira no ponto mais a oeste do mapa, deixa eu ver aqui esse emoji Patrulheiro, deve estar aqui no passe, deixa eu ver qual que é, deve ser esse aqui, ó, Patrulheiro Caveira, isso. Lembrando, né, não precisa colocar no atalho, como o Shift nos falou naquela vez, né, tem o vídeozinho passado aí, quando você chega perto aparece o que a gente tem que utilizar lá, né, quando você aperta a seleção de emojis, gestos e tudo mais, beleza? Lembrando aí também, pessoal, que tem uma playlist mostrando aí no card, também está na descrição com todos os vídeos dos Fortbytes conforme vem saindo, então se você está com dificuldade ou deixou tudo pra fazer na última hora, bom, eu espero que ache aí na minha playlist. Então se você é novo, se inscreva agora mesmo no canal, ative as notificações, cara, se inscreve aí, eu faço lives, vamos jogar junto. E também deixa o like no vídeo, isso daí, cara, não custa nada e vocês não sabem a importância que é pra um canal, não custa nada, mano, você desce aí, aperta no joinha e você vai estar ajudando o canal, porque o vídeo vai ser recomendado pra outras pessoas, vai aparecer em outros canais, é, como tipo do ladinho lá, quando você está assistindo algum vídeo, ou depois que termina o vídeo, sei lá, beleza? E também, né, se possível, me apoia aqui na loja, mano, olha só, só vem aqui embaixo e apoia o criador, minha tag é people, quando é line, yt, clico, aceita aí, pronto, você vai me apoiar e, mano... O que é isso? O cara é muito louco isso aqui, mano, beleza, gente, então é isso, vamos pro corte. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui no modo Equipe Tumulto e, bom, norte, sul, oeste, oeste, o ponto mais oeste, deve ser bem aqui, ó, marcadinho lá, é pra lá que eu vou, né, então tem umas plaquinhas, gente, se vocês, é, depois verificar, aqui, mais ou menos aqui, tem uma plaquinha do norte, acho que aqui tá do sul, pra cá, aqui tá do oeste e aqui está do oeste, beleza? Então é só ir nessa plaquinha, provavelmente vai estar lá o Forte Byte no momento que a gente utilizar o emoji, tá aqui, ó, oeste Wzinho, ó, acessado a usar o emoji, patrulha o caveiro. Aí chegando perto, ó, já vai estar aqui já o patrulheiro, só usar ele e pronto, tá aí, ó, Forte Byte número 3? Não, 3 não, pô, é 30, não é? Ou é o 3? Ah, não, é o 3, né, é o 3 que tá bugado como 30. Então é isso aí, pessoal, é só pegar, deixa eu fazer aqui, ó, aqui, pronto, prontinho. Beleza? Ah, chegou meu irmão gêmeo aqui, ó. Então é isso, pessoal, muito obrigado por tudo, valeu, até a próxima, deixa o like e tchau.